Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje a gente veio trazer pra você uma maneira de investir em ouro e com pouco dinheiro. Só nesse ano de 2020 o ouro já teve uma valorização de quase 23%, enquanto o Ibovespa, meu amor, amarga aí um prejuízo de quase 15%. Então a gente veio trazer aqui pra você uma maneira de você comprar ouro sem taxa de custódia, sem taxa de administração de fundos e com pouco dinheiro, tá bom, gente? A partir aí de 50 reais. Isso é possível, Carol? Sim! E é disso que a gente veio falar no vídeo, hoje a gente vai falar da Pax Gold, tá, gente? Que é uma criptomoeda. Mas antes de tudo a gente vai pedir o seu like, meu amor, porque você ajuda muito a gente a passar mais vídeos aí do nosso canal e a gente traz muito conteúdo com carinho pra você aí aprender a investir. Quando a gente fala em ouro, meu amor, já vem na cabeça e sim, é uma maneira de proteger a sua carteira. A gente sempre fala da importância da diversificação. E o ouro, ele é muito antigo, ele tá aí desde 1971. E antes ele era utilizado como astro aí pra moedas, como dólar, euro. Então o ouro é sim um ativo de proteção e muito antigo. Nós estamos vivendo uma crise, né? E durante os períodos de crise, o bom investidor, ele já diversifica a carteira e ele sabe que o ouro é uma reserva de valor. Então, nesses momentos, muitos investidores têm essa reserva de valor pra se proteger contra a crise e não perder aí o poder de compra. Por isso que a gente fala, meu amor, se você investe tendo a visão aí de longo prazo, é importante sim que você diversifique a sua carteira, é essencial, meu amor, e que você compre ouro, tá, pra se proteger como reserva de valor. E aí vem aquela pergunta, né, menino de ouro? Como é que eu invisto com pouco dinheiro em ouro? E é isso que eu vim falar hoje pra você. Eu vou te apresentar uma moeda que chama Pax Gold. A Pax Gold, ela é uma stablecoin. E aí, antes de eu te falar o resto do vídeo, eu vou te explicar o que é stablecoin, tá, gente? Significa moeda estável. Essa moeda, ela sempre fica próxima ao valor de um dólar, né? Então a gente fala que é uma moeda estável. Você une a segurança e a transparência do blockchain à estabilidade da moeda fiduciária. Peraí, Ruiz, hoje o gestor de equipe tá aqui, o Ruiz. Por favor, na tela, Catocha, você, meu menino de ouro. Ruiz que faz tudo aqui praticamente. Coloca aí o que é fiduciária pro pessoal, né, Ruiz? Não é importante? Então, porque é uma palavra muito exótica, né? Cada moeda emitida, pessoal, cada uma moeda de Pax Gold emitida equivale a uma onça, tá, gente? E uma onça, ela equivale a 31,1 gramas aí de ouro. Essa quantidade de ouro equivale aí a 9.500 reais, tá, gente? Porém, o token, ele é fracionável em até 18 casas decimais. E o que que isso quer dizer? Que você pode comprar frações dessa moeda, assim como a gente faz com o Bitcoin, tá bom, meu amor? Só pra vocês entenderem um exemplo. Bitcoin, 70 mil, você precisa ter os 70 mil? Não, você compra frações de Bitcoin, assim como você também pode comprar frações da Pax Gold. Meu amor, olha só, o lastro dela está em ouro. O que acontece? Pra cada emissão de uma Pax Gold, precisa ter no cofre aí o equivalente a uma onça, como a gente falou. Então, isso torna a moeda 100% segura. E aí, você vai me perguntar do preço. Variação do preço dessa moeda vai de acordo com a variação do preço do ouro, tá bom, pessoal? E aí, você vai me perguntar, Carol, mas como é que eu invisto, né, com pouco dinheiro a partir de 50 reais? Meu amor, você pode investir através de corretora. Eu uso aí uma corretora que chama Mercado Bitcoin. Quero mandar um beijo pro pessoal do Mercado Bitcoin. Gente, maior corretora da América Latina, tá, de Bitcoin, e está entre as 25 exchanges mais seguras do mundo. Isso, pessoal, é muito importante, invista com segurança. E se você ainda não abriu sua conta, gente, ó, na faixa, é gratuita, é digital, não demora. A plataforma do Bitcoin é muito simples de usar. Vamos deixar o link na descrição do vídeo, né, Catochinho? Yes! Da abertura de conta no mercado Bitcoin, tá bom, gente? Não é impossível investir em criptomoeda, não precisa de um baita dinheiro. E hoje a gente vai provar pra você que com 50 reais você já pode investir aí na Pax Gold. E aí, meu amor, você vai me perguntar assim, Carol, e por que não investir direto na Bolsa de Valores? Pessoal, você pode comprar, mas detalhe, você precisa ter no mínimo 342 reais na cotação de hoje, 342 reais e 25 centavos. E aí você compraria ouro na Bolsa de Valores através de um código OZ3D. Mas lembrando, você teria que ter no mínimo 342 reais e 25 centavos. E a gente aqui traz pontualmente o valor na cotação do dia, porque o Ruiz é muito exigente, o nosso gestor, e ele põe exatamente os centavos. E aí você vai me perguntar, Carol, por que não investir direto nos fundos que investem em ouro? Pessoal, muitos fundos têm também taxa de administração. E aqui, investindo direto pelo mercado Bitcoin, você não paga nem taxa de custódia, nem taxa de administração. E é por isso que a gente trouxe essa possibilidade também pra você. E aí você vai me perguntar, Carol, mas por que não investir através de fundos aí que investem em ouro e existem? Por que, meu amor? Por favor, às vezes você tá começando e tudo bem, é assim que se faz, tem que começar. Só que muitos fundos que investem em ouro, você tem que ter um valor mínimo de 500 reais. E as pessoas que estão começando, os investidores, às vezes não conseguem entrar nesse fundo. E além disso, pode ser que tenha taxa de administração, pessoal. Então aqui investindo pelo mercado Bitcoin, você não vai pagar taxa de custódia, nem taxa de administração, e você pode investir a partir de 50 reais. Por isso que a gente trouxe essa possibilidade pra você estudar. E aí você vai me perguntar também sobre segurança e liquidez. Pessoal, liquidez da Pax Gold é boa, tá? Isso é muito importante porque tem que ter liquidez ou ativo pra vender. A gente sempre fala disso aqui. E segurança, você também pode pegar a sua reserva aí, né? Pegar a Pax Gold e colocar no seu pendrive, caso você se sinta mais seguro ou segura fazendo isso. E você, meu amor, que ainda não é inscrito no canal, Catoche, põe pra eles aonde se inscreve. Se inscreve, meu amor, porque a gente traz aí pra vocês conteúdos de valor. Quanto mais conhecimento, melhor pra você investir com segurança, com cautela. Então já se inscreve no canal, sem preguiça. Vai lá inscrever pra quando sair vídeo novo você saber. Vamos à prática agora? Eu vou abrir aqui minha conta pra vocês verem como que funciona. Bom, meu amor, então eu já abri aqui pra vocês verem, né, a minha conta. Vou mostrar pra vocês como é que se compraria aí o Pax Gold. Eu venho aqui, tá vendo? Desse lado que tem Bitcoin. E aí eu vou colocar a moeda, eu falei pra vocês que a sigla é PAXG, tá bom? Clico aqui. E aí aqui embaixo já tem comprar e vender. No caso, eu vou comprar. Tá vendo, pessoal, como é simples? Vou colocar R$50, que foi o que eu falei pra vocês. Tá, gente? Venho aqui. Baixo um pouquinho e coloco comprar. Confirmar compra. E aí, olha só, pessoal, aqui na data, né, hoje, nesse horário, lembrando que o mercado Bitcoin funciona 24 horas todos os dias, tá, gente? Se quiser comprar moedas. Olha só. Tá aqui. O preço tá em R$10.733. Carol, eu preciso ter R$10.000? Não, meu amor, eu comprei aqui com R$50, comprei fração e tá aqui a ordem. Finalizada, já comprei. E o como é fácil, seguro e tranquilo, pessoal. Você vê aqui de uma maneira simples, né? A plataforma tem que ser simples pra vocês, investidores. Que dá pra comprar, né, ouro. Que dá pra você se proteger na carteira a partir de R$50, tá bom, meu amor? E lembrando, vamos aproveitar, porque tudo que a gente fala aqui, a gente prova. De um jeito ou de outro, a gente traz fatos pra vocês. Vou deixar um card aqui pra vocês, aonde o nosso querido, que está agora nas eleições, Celso Russo Mano, falou que o Bitcoin era uma farsa, né? Então a gente vai deixar pra vocês aqui esse card, porque nós aqui, investidores, de Bitcoin ou de outras moedas, nós falamos a verdade com segurança, com cautela pra você, tá bom, meu amor? E de repente, Celso Russo Mano cometeu aí um erro, não estamos falando que ele tenha feito isso por maldade, faltou estudo e tudo bem, tá aqui o card. Tá bom, gente? Deixem seus comentários aqui embaixo. Comentem com a gente se já investe em Pax Gold, comenta com a gente sobre outras moedas, se você quer saber, a gente traz aqui pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo de luz, eu sempre falo, voa Brasil, quem diversifica a carteira dorme bem. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.